Liberdade A vontade de vencer Um amigo pra tudo resolver Vamos juntos sem medo de lutar Vem comigo e o sonho então será Conquistar a vida inteira O jogo da emoção A fibra agarra e a coragem no seu coração Vem que a paz não tem fronteira E a gente chega lá Tem o bom com as barreiras Do mundo mudar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo, Rambo O importante da vitória é acreditar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo, Rambo Como o sol de um novo dia sempre vai brilhar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo, Rambo O importante da vitória é acreditar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo Como o sol de um novo dia sempre vai brilhar Liberdade, nós vamos conseguir Força, vida, o amor está aí Vamos juntos sem medo de lutar Vem comigo e o sonho então será Esperança, vontade de vencer Um amigo pra tudo resolver Vamos juntos sem medo de lutar Vem comigo e o sonho então será Conquistar Conquistar a vida inteira O jogo da emoção A vida agarra e a coragem do seu coração Vem que a paz não tem fronteira e a gente chega lá Vem com as barreiras pro outro lugar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo O importante da vitória é acreditar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo Como o sol de um novo dia sempre vai brilhar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo O importante da vitória é acreditar Rambo, Rambo, Rambo Rambo, Rambo, Rambo Como o sol de um novo dia sempre vai brilhar